Cuiabá é sede do primeiro simpósio matogrossense de mediação, conciliação e arbitragem no direito do trabalho. A iniciativa traz como principal finalidade a apresentação de novas formas para a solução de conflitos na área trabalhista. São palestras e debates sobre o assunto voltado para diferentes áreas de atuação. Ele é um ambiente em que tem um convite à conversa, é um ambiente despolarizado. Por mais que as pessoas estão polarizadas, elas estão em conflitos, seja numa mediação cível, numa mediação empresarial, agronegócio e hoje no nosso caso específico uma mediação trabalhista, o momento ele é pré-processual, ele é extra-processual, ele é antes do processo. Então ali as partes estão sim mais dispostas a conversarem, a dialogarem e elas mesmas chegarem a um bom termo num acordo extrajudicial. O evento hoje é um evento privado, promovido por uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que buscou trazer para as pessoas aqui presentes uma nova visão e uns maiores conhecimentos a respeito da aplicação da política consensual na esfera da justiça do trabalho. Porque a política consensual já vem, desde 2010, sendo aplicada com bastante intensidade na justiça comum, inclusive federal, mas na justiça do trabalho é algo mais recente, nesse novo formato agora da resolução 174 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. De acordo com o vice-presidente do Instituto dos Advogados Mato Grossenses, esta já é uma tendência que trará impactos significativos para os profissionais. Pensar em não adotar métodos adequados de solução de conflito é pensar em não participar do que vem pela frente, do futuro, do futuro que se posta imediatamente. Então há sim a necessidade de seguir adiante, não tem que se falar em retrocesso. É uma necessidade a adequação, a utilização dos métodos adequados de solução de conflito, e nós, eu defendo no nosso escritório, nós defendemos com indicação para os clientes. Para ele, a expectativa é que não haja resistência, mas sim a aceitação por parte dos advogados, já que a busca pela facilitação do consenso já tem resultados positivos comprovados. Tudo que é novo causa uma perplexidade, causa um interesse, um receio, mas eu acho que a gente tem que difundir, também foi debatido isso nos painéis, difundir os métodos como soluções adequadas, alternativas de solução de conflito, e não tem, não tem que haver retrocesso, existe, é legal, está normatizado, nós temos que seguir adiante. A ideia é chegar a avanços ainda maiores a partir da divulgação para o maior número de pessoas. O primeiro simpósio matogrossense de mediação, conciliação e arbitragem termina nesta quarta-feira. O cidadão precisa saber que tem mais essa via, e que a via da sentença, ou seja, da decisão adjudicada por um terceiro, ela é mais uma via. Então nós estamos em um outro momento, um momento em que nós precisamos divulgar, e a imprensa tem um papel fundamental, porque a imprensa precisa divulgar, e o que vocês estão fazendo hoje, a divulgação do primeiro simpósio, de matogrossense, de mediação, conciliação e arbitragem no direito do trabalho, vai chegar o cidadão, ele vai falar, tem essa possibilidade, que bom, e aí você estabelece uma cultura, a cultura de que o cidadão pode resolver, e deve resolver, está empoderado para isso, resolver os seus conflitos.